Senta, por favor. Pega a água pra ela. Obrigada, Gilson. Sai, se você não quiser beber, não precisa, não. Olha, eu tô muito assustada. Vocês me desculpem, mas, sabe, eu tive muita sorte, porque o portão da casa de vocês tá quebrado. Como é que é o meu sexto sentido, né? Se eu tivesse consertado o portão, essa senhora não estava salva. Esse é o nosso chefe de segurança. Olha, não se preocupa, tá? Enquanto estiver acontecendo essa confusão, você pode ficar aqui com a gente. Ai, Deus o abençoe. Eu não sei nem como agradecer, viu? Como a senhora se chama? Lourdes. Nossa, que namão. Meu nome é Lourdes. Mas pode me chamar de lurdinha, que eu gosto. É que ele é baixinha, né? Lourdes, é? É. Engraçado. Tô com a sensação de que eu conheço a senhora de algum lugar. Não, cavaleiro, eu não conheço o senhor. Nunca me vi antes. O seu semblante me é muito familiar. A senhora não trabalhou no Boteco do Gordura? Que isso? Leleco, pelo amor de Deus, deixa a mulher em paz. Só me desculpe, mas eu não sou uma mulher de frequentar Boteco. Ah, tem toda razão. A senhora foi dona do desmanche lá no Morro da Coruja. Agora o seu exército é bom. Agora o seu exército é bom. Dá licença. Ah, que isso? Eu não preciso passar por isso. Eu vou embora. É isso, né? Gente, mas eu jurava que eu confia. Eu vou. Eu não pareço. Não, não, não. Tá satisfeito, Leleco? Ofender uma senhora, deve ser de família, uma senhora direita, dizendo que frequentou Boteco desmanche. Isso é coisa que se faça? Você tá satisfeito? Não, só tô querendo ver porque eu tenho a sensação que eu conheço ela de algum lugar. É isso, gente. Pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. A polícia, hein? A polícia tá passando aí, ó. Será que a gente não vai lá oferecer uma água pra eles? Bora, né? Bora. Siga o que a senhora quer oferecer. Sossega, se faz. Amiguinhos! Eu voltei. Ah, é porque vocês foram tão simpáticos comigo, tão agradáveis. Aí eu fui lá... Eu vou ficar lá um pouquinho. Ah, a senhora foi demais. Só queria pedir desculpa pelas perguntas inconvenientes do Leleco. É. Não, tudo bem, Cavaleiro. Tudo bem. Quem não se engana, não é, na vida? Quem não se engana? Quem não se engana. Não é verdade. É verdade. É, olha só, aqui na Casa Família Paraíso, a gente preza muito pela boa educação. É. Pelos bons modos. Pela simpatia, entendeu? Exato. Ó, essa é a Manu, minha noiva. Oi, Manu. Que que é, machadinho? Não fala comigo não, que eu não tô boa hoje. Ah, casinha. É, os bons modos a gente vê por aqui. Quero saber se você já resolveu aquele meu problema. Acho difícil. Acho difícil. Eu já tô providenciando, amor. Aga, machadinho, você não faz nada. Nada do que eu peço, né? Tá, eu vou fazer. Não pode deixar, não precisa, não. Eu vou resolver, tá? Eu vou ligar pro médico e vou marcar minha consulta. Tá, mas não fica nervosa. Olha, eu acho que você em primeiro lugar tem que... Ô, dona Lurdinha, a senhora deve tá exausta, não é? Eu tô exausta, mas você não sabe o que é na minha idade correr da polícia. Polícia? Polícia? Por que falou polícia? Você falou? Não, vocês entenderam errado. Eu falei ladrão, correndo ladrão na minha idade. Então, então, deve tá muito cansada. Em nome aqui da casa, família Paraíso, nós podemos lhe oferecer um quarto pra descansar. Ah, não precisa, não precisa não. Imagina, tô bem. Eu vou ficar por aqui mesmo, porque assim, essa confusão toda vai passar. E aí, quando acabar tudo, eu vou embora. A senhora não trabalhou na pensão do cheiroso? Pensando bem, eu vou aceitar a oferta do quarto. Eu vou aceitar, vou, vou. Eu vou aceitar. Dona Rosinha, deixa que eu levo a dona... Lurdinha. Lurdinha pra descansar. Vamos, dona Lurdinha. Ampara, ampara, ampara. Ai, coitada. Então, ampara na senhora. Ô, Leleco, você já vive me enchendo o saco. Agora chegou a mulher nessa situação, você tem que importunar desse jeito. Engraçada, porque a sensação que eu tenho é que eu conheço. Não sei se é de teatro, cinema, TV, mas eu conheço ela. Ela pode ser sua mãe, Leleco. Boa! Mil a um, acertou um aqui, rapaz. É a mãe do meu amigo Azevedo, ela. Azevedo? Seu amigo que tá preso. Exatamente. Seu Toninho, seu Toninho. Né, seu Toninho? Sim, sou eu. Muito prazer. Ah, muito prazer. Sabe o que é, seu Toninho? Isso aqui é um suco que eu preparei com o maior carinho pro Leleco. A gente teve uma desavença, mas pouca coisa, bobagem. E aí eu queria fazer as pazes com ele, mas eu tô querendo entregar pra ele. Mas eu não tô achando ele, você sabe onde que ele tá. Ele tava aqui agora há pouco, mas... Você deve estar por aí. Ah, então você também não sabe onde que ele tá, né? Não, não sei. Não, então tá bom. Então deixa pra lá, porque vai ver, de repente, ele nem quer falar comigo. Não, mas olha, se a senhora quiser, eu posso levar pra ele. Jura? Claro. Então, por favor, fala com ele, senhor. Fala com ele. Deixa comigo, eu falo com ele, conversa. Muito obrigada. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Ele deve estar aqui pelo jardim. É sim, sabe por quê? Choquinho e veneno é bonho. A pessoa dorme. Pra sempre. É, Leleco. Tudo bem? Não. Tudo bem coisa nenhuma, viu, seu Toninho? O que que aconteceu, Leleco? Aconteceu que ninguém nessa casa aqui gosta de mim. A Shirley não gosta de mim. Dona Rosinha não gosta de mim. Dona Perpétua não gosta de mim. Seu Alain não gosta de mim. Bom, esse aí nunca gostou, né? Leleco, você tá equivocado. Todo mundo aqui gosta de você e gosta muito. Imagina se não gostasse, hein? Não gosta mesmo. Mesmo você sendo um pateta, um cara bestalado, um cara que só fala merda. Um cara que tem uma vida pior do que um pano de chão de mictose de rodoviária. Um cara tão azarado que se o pão com manteiga cair no chão, cair com a manteiga pra baixo. Você tá me ajudando mesmo? Mas tá me esculachando aqui, viu? Pelo amor de Deus. Olha, toma. Toma pra se acalmar um pouco. Obrigado, senhor. Tá. Viu? Não, mas sabe o que me chateia? É a Xirra ainda acreditar em mim, sabe? É? Ela acha que eu tô mentindo com a história da dona Lurdinha. Ah! Eu tô falando pro senhor, eu conheço essa mulher. Ela não vale nada, hein? Essa Lurdinha não vale nada. Ó, eu tô te dizendo. Mas ninguém acredita em mim, hein? Acham que eu tô de implicância, que eu tô implicando com a dona Lurdinha, quando não é nada disso. Eu tô tentando proteger todo mundo aqui nessa casa. Ela quer saber de uma coisa, senhor Toninho? Hum? Eu não vou falar mais nada, não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai tomar esse suco ou não vai? Não, eu vou tomar. Se não for tomar, me dá que eu tomo. É, então o senhor toma porque eu perdi a sede. Foda de brincadeira. Mas você tá muito equivocado com a dona Lurdinha, viu? A dona Lurdinha é uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Foi ela que mandou trazer esse suquinho aqui pra você. Não bebe, pelo amor de Deus! É isso. Não bebe, senhor Toninho, peraí, senhor Jardim. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. Ok. O que eu falei pro senhor? A Lurdinha envenenou o suco pra me matar. Se tu bebe agora, tem uns dois meses antes da época. Shirley, 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 Shirley. Peraí que oxigenei. Eita! Eu tenho uma notícia terrível pra te contar. Até que enfim você tomou coragem, né Leléco? Eu sei que vai doer, mas fala. Não, nem vai doer que eu sou carinhoso. Mas olha, tem uma pessoa vivendo nessa casa que não é quem a gente pensa que é. Muito bem, senhoras e senhores. Eu lhes trouxe aqui porque algo muito estranho está acontecendo na Casa Família Paraíso. Ah, e você só percebeu isso agora. Sim, mas agora está assumindo pertences como o celular de Chico. Meu celular. Como o relógio de Joca. O caráter do Leléco. Meu Deus, mas hoje você resolveu pegar no meu pé mesmo, hein Chico? Eu, hein? Você é cara de pau, hein Leléco? Machadinho, resolve logo essa situação, meu amor. Porque eu preciso do Leléco pra me levar na consulta. Manoela, esses tipos de diligências são muito demoradas. Ai, já vi que vai demorar. Então senta aqui, pessoal. Descansar um bocadinho. Ai, como ele é gentil. Eu amo quando você sente ciúme de mim, sabe por quê? Porque eu percebo que ainda tem amor por mim dentro desse coração. Não tem amor, não. Tem raiva. Como você é canalha, Leléco. Eu sou canalha? Aham. Não sou, não. Canalha aqui é Dona Lurdinha. Que roubou todo mundo. Que isso, Leléco? É. Que isso? Digo eu. Que absurdo é esse? Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Calma. Ah, não vem com essa não, viu? Quem te conhece que te compre, tá bom? Você roubou todo mundo aqui. Leléco, para de lelecagem. Você não pode acusar uma senhora de idade. Mas é porque de idade não pode ser picareta. Aqui, tia Laí. A idade que tem é picareta. Ei, ei, ei. Peraí. Você tá acusando essa mulher, agora me envolveu na coisa. Você tá me acusando também do quê? Tá. Leléco tem razão. Ai. Leléco tem razão. Essa Dona Lurdinha é uma ladra. Que isso? Olha só o que tem dentro da bolsa dela. Olha aqui. Celular da Shirley. Olha. Relógio do Joca. Aqui tem um ursinho aqui que eu acho que é da dona. É o mel. É o mel. É o melzinho. Eu só durmo com ele. É que pode, né, gente? A pessoa pode dormir com a dona Manu e dorme com o melzinho. Lamento muito pra senhora, viu? Isso tudo é verdade, Dona Lurdinha? É. Aê. Aê. Infelizmente, é. É sim. Eu... Eu sei que eu traí vocês. Eu sei disso. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas na vida. É, mas também não vai contar, não, porque o programa tá acabando. Senão a senhora vai continuar contando até depois do programa. Olha aqui. O Leleco salvou a minha vida. Se não fosse ele, você tinha me envenenado com aquele suco que você preparou. Não, mas foi sem querer, porque o veneno caiu. Foi sem querer. Sem querer. Foi sem querer. Gente, eu tô tão arrependida. Nada. Eu tô arrependida. E a maior prova que eu posso dizer pra vocês aqui tá aqui. Chame a polícia. Meu Deus. Manda-me algemar. Manda-me açoitar. Me bota no chicote. Faz o que vocês quiserem, eu sei. Gente, que atriz, que atriz. Eu podia ser uma pessoa digna como o Manu. Também. Como o Dona Rosinha. Opa. Como o Shirleyzinha. Como o Perpétua. Perpétua. Obrigada. Eu sei que hoje eu estaria melhor. Eu estaria ao lado do meu filho. Acariciando o meu filho. Podendo ser uma boa mãe, mas eu não sei. Vem, você pode me dar um abraço? Gente, tadinha, perdoa. Eu não tenho direito pra segunda chance. Quem é que nunca tentou roubar? Quem é que nunca tentou matar ninguém?